Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Então, hoje sua aposta pra sair é quem? Daqui a pouco, hein, gente, vai começar o BBB. Eu já dei a minha aposta, já. Não pode falar? Não pode falar, vai. Olha quem tá ali, vamos demais. Se não sair, eu vou ser flopada. Não, amiga, eu não sei. Eu não sei, eu confesso que eu não sei, eu não tô torcendo pra ninguém ainda. Tá, não, 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 mas assim, o negócio do menino do McDonald's tá engraçado. Amiga, tá muito engraçado, eu fiz um áudio. O homem é o pobre, o Mike queria ser famoso. Tadinha. Não, e o povo do Twitter tá assim, intenso, acho que é ele, vai sair. Vai, é. Eu passei o dia fora do Twitter hoje, gravando, eu não vi ainda as fofoca. Não, eu acho que ele vai sair, velho, tipo assim. Eu também não sei, eu não tô torcendo pra ninguém, assim, tipo, ah, tá, porque igual eu falei, tava parado. Falei que eu não tava aqui ainda quando eu falei, tá muito parado, tipo, o programa. Não, não tem um... Mas também ano passado foi a guerra, né, na primeira vocês estão acostumados à emoção. Todo mundo ficou com medo esse ano, né, foi com calma. É só verdade, acho que foi medo, velho. Vamos segurar uma semana, pelo menos. Mas eu acho que vai ser isso, acho que vai ser uma semana depois. Mas eu não acho que esse menino, ele vai sair, se ele sair, né, tipo, ele não é uma pessoa maldosa. Eu não acho, ele é bonzinho, assim, bovinho. Amiga, ele é tão inocente que ele chega ao ponto de falar que quer ser famoso, nível Beyoncé, velho. Tipo assim, Beyoncé, velho, velho. Uma pessoa dessa não tem maldade. Não tem como, ele é inocente. Aí o cara falou, para, menino. Amiga, eu decorei o auge dele no TikTok, ele falou assim, ó. O McDonald's trocou lá o negócio, velho. Eu decorei o auge dele assim, ó. Eu quero ser rico, tipo, ó, carros de milhões, apartamento de milhões na beira da praia. Nível Beyoncé. Famoso nível Beyoncé. Eu quero chegar no McDonald's, McDonald's Central, e não conseguir comer. Ele é um auge, ele é inocente. Amiga, mas se ele ficasse vermelhinha, se arrepender muito desse desejo, é igual a lâmpada que a pessoa pede uma coisa e o gênio manda uma coisa e eu não quero. É difícil o cabelo não poder comer, meu filho, é difícil. É verdade. Mas a gente joga no McDonald's e começa o lanche. Ó, por exemplo, vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Os famosos, por exemplo, não podem ir no banheiro a hora que querem, entendeu? Por exemplo, várias vezes eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer xixi. E se eu tivesse que fazer xixi, pra chegar no banheiro, eu tinha que falar com todo mundo, tatatatatata, eu não conseguia chegar no banheiro. Ou então passar, mal humorar, não falar com ninguém. É difícil, eu seguro xixi muito. Se eu tiver um problema urinário, você já sabe, foi você. Inclusive, amiga, aqui, se você quiser ir, pode ficar à vontade, viu? Tá bom, mas eu quero ainda não. Agora aqui, quando você tá no banheiro, né? Você vai no banheiro, você consegue chegar no banheiro. Você chegou no banheiro, você entrou, tava pra xixi. Trava. Quando você sai, a pessoa... Tchaca. 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 Não sei o que aconteceu comigo esses dias, eu fiquei revoltada. Eu tava dormindo de boca aberta no avião. Pô, eles não tiraram foto minha. Mentira. Eu assim, ó. Aí, e o menino nem disfaçou, ele foi no banheiro. Quando ele voltou, ele voltou com o celular assim, ó. Na minha cara, pô. Tipo assim, caramba, a pessoa dormindo. É vulnerável. Não, isso é ruim, isso é ruim. Se eu tiver acordado, pode tirar foto, pode fazer o que você quiser. De uma certa. Agora, dormindo, eu fiquei tão triste. Eu, cara, me senti violada. Sério, mãe. Eu me senti violada. Contra a minha vontade. Fiquei muito mal. Não façam isso, minha gente. Vê um famoso dormindo no avião, babando, não tira foto, não. É, gente, como esperar mais. Acordar, pede uma foto e tal. É, espera acordar, espera descer, não é não. Não, e tem outras também, que é quando o povo atira escondido. E o flash, e o flash sai. Aí, aquele tiktok também, aquele. Nem vi que você tava aí, minha vida. E o flash, tchuu, a pessoa. Aham. Não, dá vontade de falar. Vé, não precisa ficar com vergonha. Vem cá, vamos tirar. Aconteceu comigo já outra coisa. Eu dormindo também. O cara tirou a foto. Se você tem algum problema, eu mando dormir, amiga. Eu dormi e te deixar. Não pode dormir, não pode dormir. É, aí eu dormindo. Aí depois, a foto não ficou boa. Aí ele pediu a foto. Só que quando ele pediu a foto, ele pediu assim, manda um áudio pra minha esposa. Eu sou muito esperta. Eu tinha visto que ele tinha tirado a foto. Eu fui no rolo de câmera e pum. Você fez isso? E a cara dele? Aí você sabe que isso aqui não pode, né? Inclusive, se você postar assim pra parte, você vai ser cancelado. Eu já me lembro pra você. Aí ele, não, 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 foi pra minha esposa. Foi pra minha esposa. Aí você mandou áudio? Mandei. Acontece. Amigo, mas aconteceu comigo uma vez. A Camila tava presente na viagem. Eu tava viajando pra Europa, a Camila tava. E aí vai lá, eu tinha acabado de perder meu pai. Tanto que eu fui lá pra jogar cinzas do meu pai. Eu tava vivendo um momento que eu tava... Sabe quando você tá num lugar que você não tá? Você tá num lugar que você... Seu, né? Você tá em outro mundo. Eu tava passando mal. Eu tava malzona mesmo. E aí eu tava em Madrid e tal. E aí chegou a menina pra tirar foto comigo. E eu fui e falei assim, tá bom, vamos tirar foto. Só que... Eu só falei, tá bom, vamos tirar foto e tal. Só que eu não fiz. Ai, vamos... Aí ela falou mal de mim na internet. Falou que, tipo, eu era antipática, que antes não tivessem me conhecido. Tá bom. Depois desse episódio, amiga, não era? Todo mundo chegava em mim assim, ó. Aham. Nossa, amiga, teve um que saiu no TikTok. Pra você não negar. Eu fiquei chocada. Não, tipo... Saiu no hospital. Eu me sentia... O quê? Teve um que você saiu do hospital, sei lá. O povo te filmando. Eu fiquei chocada com ele. Eu não vi isso. Aham. Tipo assim, o pessoal chegava assim, ó. Vamos fazer uma foto? Já filmando, velho. Eu ficava tipo assim... Ai, meu Deus, será que já tem que dar só uma toma, toma, toma. Aqui pra pessoa. Tá legal? Tome, toma, toma. Vai, toma, toma. Entendeu? Aí eu ficava tipo, nossa. Mas aí parou. Agora o pessoal já não chega assim mais. Com a câncer lá na cara, assim, sabe? Que eu ficava tipo, caraca... É, sentia tipo... Meu Deus, você fala... Calma. Sabe? Não que eu vou tratar a pessoa mal e nem que eu vou tratar a pessoa bem porque ela tá filmando, mas ela chega assim com a câmera na cara, a gente fica assim... Não. Não, eu peço logo pra organizar. Organiza, filhinha, afasta. Não faz tumulto. Quando eles começam a falar, todo ao mesmo tempo, eu falo, calma, 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 de cada vez. E você deixa uma foto, a pessoa quer tirar a foto também, você... E um fala, outro fala, um fala, outro fala. É muita loucura. É muito loucura.